Senhoras e senhores, o canal Só Benefício está no ar. Salve galera! E aí, tudo bem? Meu nome é Alain, esse é o canal Só Benefício. Hoje eu tenho um vídeo, eu vou ajudar muita gente. Se você se sente carente, se você está se sentindo mal, se você está querendo conquistar alguém, querendo sair da solidão, se você não pega ninguém, se você está passando necessidade, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou dar uma aula de paquera, uma aula de conquista. Você que está solteiro e que quer alguém, você não consegue arrumar ninguém, você está na solidão, você está naquela situação terrível, esse vídeo é pra você. Fica ligado. A primeira dica que eu vou te dar é não seja você. Isso mesmo que você ouviu, não seja você. Porque você sendo você, é por isso que você está sozinho, meu filho. É por isso que você não consegue ninguém, você não consegue, por isso que você está morrendo na solidão. Porque você está sendo você. A partir de hoje você não vai ser você. A outra dica que eu vou te dar agora, por favor, tenha um bigode, tenha uma barba. Aonde você acha que você vai com essa cara pelada? Pra onde você acha que você vai? A menina vai olhar pra sua cara e vai falar, cai fora daqui, seu pirralho, sai fora daqui. A menina vai achar que você gosta de todinho, gosta de nescau. Não, não, não anda com essa barba, não anda sem essa barba, por favor. Mas se eu não tiver uma barba, eu vou te dar uma dica, presta atenção. Se você não tiver uma barba, você pode colar uma barba, você raspa a barba do sovaco e cola. Você pode pegar um canetão preto assim, ó, e passar, dar aquele migué, dar aquele disfarce, entendeu? Mas você precisa de um bigode. Gente, um bigode faz toda a diferença. A mulher ama os homens de bigode. Você não pode ter uma cara pelada, porque senão ela vai achar que você é uma criança. Você não pode ficar sem um bigode, por favor. Então, ó, outra coisa, outra dica. Se você não tiver bigode, precisou de um bigode, porque um bigode é atraente. A mulher gosta de bigode. Não demais, mas gosta de um cavanhá. Que tanta gente que usa bigode, gente. Seu madruga, tiringa. Bigode quer dizer autoridade, presta atenção. Aí você, vamos supor que você tenha a cara pelada, a cara de criança. Você vai pegar aqui, ó, prestou barba, tal. E aí você vai passando, vai passando, que você vai ver que depois de um tempo vai começar a nascer barba. É infalível. Você chega aqui, ó, passou aqui, ó, 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 ó. Quando você for ver, meu filho, você já tá com bigode grosso, bigode atraente, ou senão um bigodinho fininho. Mas não vai com essa cara pelada. Não sai com essa cara pelada, não. Não vai tentar alguma coisa caminando com essa cara pelada, porque ela vai acariciar a sua cara. Vai achar que você é bebê. Vai achar que você não tem autoridade, que você é um Zé Mané. Entendeu? Segue a dica do pai. Outra coisa muito importante é o olhar. Você tem que saber olhar pra ela, entendeu? Você tem que, ó, saber encarar aqui, ó. Ó, ó, ó. Dá aquela encarada, entendeu? Você olha pra ela assim, ó. E você vai diminuindo os olhos como se você estivesse com sono. Ó, ó, ó. Presta atenção. Presta atenção. Você vai ser um sedutor, ó. Você vai atraindo ela aqui, ó. Ó, ó. Mantenha o olhar firme nela. Firme nela. Como se você estivesse com sono, entendeu? Aí você olha aqui, ó. Tá, ó. Entendeu? Mas não demais. Se não, ela vai achar que você tá dormindo e que você é idiota. Você faz isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Dá aquele olhar. Olha firme, olha firme. Entendeu? Oxe, ela não vai resistir. Ela vai gostar demais. Outra dica importante é o sorriso, meu filho. Meu filho, você tem que ter uma cara séria, né? Essa cara de... Oi, eu quero te conhecer. Tira essa cara de besta. Você tem que tirar essa cara de bobão, meu filho. Porque às vezes você vai com essa cara de besta, a menina vai achar que você é ridículo. Ó. Você tem aquela séria, ó. Aquele sorriso aqui do lado aqui, ó. Sai do lado aqui, ó. Ó. Entendeu? Dá aquele sorrisinho. Já era. Ó. Mexe a sobrancelha. Você tem que mexer a sobrancelha aqui, ó. 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 Entendeu? Ela entende tudo pelo olhar. Você tem que usar o olhar pra encantá-la. Usar o olhar pra que ela possa se atrair por você. Deixa o olhar. Ó. 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 Ó o olhar. Ó aquele olhar. Aquele olhar perigoso, entendeu? Aquele olhar. Porque você acha que todo conquistador dá aquela mexida na sobrancelha. Porque ela percebe, ó. Porque ela percebe que você tá querendo. Ó. Você não disse nada, ó. Ó. Mas tá dizendo. É, eu tô te querendo. Só aqui, ó. Ó. Entendeu? Entendeu? Entendeu, meu filho? Ó. Aqui não falha, não. Ó. 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 Essa dica é de suma importância. Presta bem atenção nessa aula. Presta bem atenção que o pai aqui é experiente. O pai aqui é experiente. Eu sou formado em botologia. E aí, já levei muita bota. Muito fora. Então, eu sei o que fazer pra você não levar o fora. Presta atenção. Você vai olhar aqui, ó. E vai dar aquela mordidinha nos lábios. Que mulher adora isso. A mulher se encanta por isso. Entendeu? Quando você morde os lábios da maneira certa, ela fala. Nossa, ele me quer. Ele me quer. Então, ó. Você olhou pra ela firmemente aqui, ó. Migrou. Só aqui, ó. Ó. Cê é louco, milhão. Cê é louco. Ela vai adorar. Cê é louco. Cê vai me... Cê vai deixar no comentário aí, hein. Se você conseguiu. Cê vai aqui, ó. Já era. Cê é louco. A mulher vai cair nos seus pés, milhão. Vai cair nos seus pés. Gente, essa aula tá demais. Tchau, tchau.